Olá minhas amigas e amigos do canal Isaías Neres, estamos hoje aqui na escola Fernando Castro e estamos com a professora Alessandra, ela vai nos falar sobre este evento estamos participando de um feirão de projetos e ela vai explicar como é que funciona esse feirão e falar um pouco do novo ensino médio Olá pessoal, é um prazer estar no canal do professor Isaías Neres e nós estamos aqui hoje à noite finalizando um dia de feirão de projetos esse feirão de projetos, ele faz parte do currículo do novo ensino médio e o objetivo é tornar o aluno protagonista é fazer com que o aluno se mova para além dos muros da escola é dar sentido aos conteúdos da base aquilo que eles estão vendo no dia a dia, na sala de aula colocar em prática isso lá fora através de pesquisa, através de uma intervenção social e hoje nós estamos falando aqui, convidamos o professor Isaías Neres para falar sobre as erosões esses famosos buracos de um termo popular que tem aqui e que é preocupante aqui em Buriticupu então tem um grupo de professores que estão desenvolvendo um projeto não só para pesquisar a origem, não só para pesquisar as causas mas para buscar soluções e esse é o objetivo da escola é ser uma escola que participa, uma escola que oferece soluções no município nossos alunos vão pesquisar através da orientação dos nossos professores visando trazer soluções e queremos propor, fazer umas propositivas até o meio do ano nos aguarde professora, esses professores que estão envolvidos nesse projeto principalmente na pesquisa, na busca de soluções para os problemas relacionados às erosões eles são de que áreas? de formação? sim, eles são professores da área de ciências humanas certo, aí tem geógrafo, tem da área da história isso, e o projeto, como eu disse, ele vai para além dos muros da escola nós vamos fazer convite, formar parcerias com instituições federais com departamentos da rede municipal vamos buscar parcerias para dar sentido muito bom propor soluções, essa é a nossa proposta certo conheço anyways... mais tem êmmricho saúde 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 afar also muito ports Jahren social ços